Eu não sei se vocês conseguem medir a intensidade da minha alegria de estar aqui hoje, falando isso. Vai ser um pouco de história, um pouco de coisa antiga, mas, dito por mim, não pode ser mais que antigo, né? Nessa altura, de ser da minha alegria de ver aqui tantos amigos, ex-alunos, colegas, de estar acompanhada aqui da Alana, que é minha amiga incondicional, e por aí vai. O Dário, que veio a nosso convite, a Adriana, que eu vou dizer, Adriana, pelo amor de Deus, tu vai. Eu vou fazer um pequeno retrospecto de como o Módico entrou no Cimicematologia, e vocês vão ter o prazer de ouvir duas pessoas, assim como coisas novas, modernas. Então, nós vamos sair do passado e vamos entrar no presente e no futuro, porque o que eu vou falar é a parte histórica, considerações gerais, e a doutora Zizzi vai falar do tratamento, inclusive, é outro mundo hoje, diferente de quando eu comecei a estudar essa doença, e o doutor Fernando vai falar sobre transplante de metrolóssia, no Hodgkin, que eu diria que foi um sonho da minha vida, foi ter esse tratante. Então, eu acho que vocês vão gostar. Tudo isso que está acontecendo aqui, a gente deve a uma pessoa chamada Murilo Martins, porque foi ele que começou toda essa confusão. Quando eu estava no quarto ano de medicina, terminei o quarto ano, em 61, me formei em 63, o doutor Murilo criou um curso de férias de clínica médica. E, podia matricular aluno, que estava terminando o quarto ano, no quinto ano, no sexto ano. E eu, terminando o quarto, me inscrevi no curso. No sexto ano, no sexto ano, no sexto ano, eu não me lembro quem foi, e no sexto ano era o Renan. O que que aconteceu? Você pode imaginar a rigidez de doutor Murilo, né? Foi aquela pessoa sempre. E, quando terminou, tinha uma prova com classificação. E eu sei que é assim, que do componente do quarto ano, eu tirei o primeiro lugar. Do quinto ano, eu não consigo me lembrar. E do sexto ano, foi o Renan que tirou o primeiro lugar. Bom, quando terminou o livro, agora eu criei um pouco de moral, vou falar com ele. O doutor Murilo, filho do reitor, recém de chegar nos Estados Unidos. E eu me lembro que veio na minha cabeça um pensamento assim. Eu quero ver se esse filho do reitor sabe de alguma coisa. Ou se é só a importância do pai. E daí, estou com o doutor Murilo até hoje. Com todo o respeito e admiração, ele merece. O serviço de hematologia, vai dizer assim, a doutora Helena e sua equipe. Essa equipe é simplesmente riquíssima. Veja quem são. Clara Barso. A Clara foi uma figura que segurou o Rode por muitos anos. Eu até convidei para ela vir hoje, mas tinha quase certeza que ela não viu. A Cique Xadar, que me dá a honra de hoje, atualmente, eu não preciso mais dizer nada para ela. Ela que me ensina. Quando eu não sei as coisas, eu pergunto para ela. Doutor Francisco Fernão Barroso Duarte. Meu ex-aluno de mestres complementares. E aqui, botando o banco de sabedoria comigo. A Germana Frank, que é uma novíssima no nosso ambulatório. A Renata Olin, que está aí, linda, maravilhosa, ali esperando seu neném. Que hoje segura, junto com a CIR, o ambulatório de Rode. E ela é pediatra, né? E agora inventaram, não é biatra, né? É a Jaquelinha. Infelizmente não está aqui, mas é uma figura brilhante que trabalhava conosco. O Francisco Dário Rocha, que é essa figura de cabeça branca, intonente, maravilhosa. Que aceitou o nosso convite de vir hoje. Que foi sempre que se sustentou o diagnóstico de hoje. O Valdeci Ferreira, em memória. O doutor Valdeci era uma figura fantástica, um patologista de respeito de novo. A Rosão de Albuqueque Ribeiro, a minha Rosinha da Coagulação, que vocês conhecem. Todos eles trabalharam comigo no ambulatório de Rode. Essa menina morta aí, ela fazia parte de estatística. O Landim, que é o Samuel, era estudante. E o doutor Guilherme Martins, que era quem, digamos assim, protegia todos nós. O Fernando e Albuqueque Ribeiro, a minha Rosão de Albuqueque Ribeiro, a minha Rosão de Albuqueque Ribeiro. A tecnologia é... É assim, vem a vida. Fernando, se você quiser a coisa, então, tem um trabalho com o técnico aí, né? Sou Renato. Porque na realidade, eu era professora de clínica e eu trabalhava mais com pesquisa. Só que a minha pesquisa... Ele é só para o técnico. Ele só para o técnico. Ele é só para o técnico. Ele é só para o técnico. E... Fui para São Paulo, trabalhar no Instituto de Biosciência, onde eu defendi a minha tese de doutorado. Quando foi em 77 que eu fui para Paris e lá, para obter esse título de assistante estrangeiro da Universidade de Paris, eles me deram para eu trabalhar com Rótica. Foi aí que começou, era em 77. Em 1980, lançaram o programa aqui para professor titular, um curso, e o concurso de titular naquela época era uma prova e uma tese original, etc. Bom, aí em 1980 eu fiz a minha tese para titular e entrei como titular. E foi nessa época para adquirir o que eu queria fazer a minha tese sobre doenças de Rótica, análise de uma experiência. Ficou muito bonito e eu resolvi criar um ambulatório para eu poder revisitar os doentes e trabalhar com eles e ver eu, fazer toda a epidemiologia, etc. Então, a partir daí, quer dizer, o ambulatório de Rótica foi criado em 1980 e funciona até hoje. Bom, em 1980, é aqui que entrou o, para fazer essa tese, eu queria fazer uma curva de incidência. Só que curva de incidência você só pode fazer com dados oficiais, né? Você não faz contato ou serviço. E aí que entra o doutor Marcelo Gurgel. Ele é uma das pessoas a quem eu agradeço na minha tese, que era do Instituto Câncer, e me ajudou enormemente. Sem ele, é uma curva que parece feia, mas foi muito bonita. E nessa tese eu agradeço a doutora Lúcia Alcântara, que eu fico tão feliz que estou aqui presente, com mais cabelo branco do que eu. E nós conseguimos fazer isso aí. E que mostrava, são dados oficiais, não são dados dos nossos doentes. E tinha um pico em torno dos 10 anos, viu, Renato? Tinha outro pico em torno dos 25 anos e com um modelo de pico depois dos 60. Que depois a gente viu que essa segunda perna do pico para baixar não era, porque nessa época a nossa população era muito jovem. Para você ter uma ideia, o que eu consegui recrutar, de 57 a primos até 1980, foram 194 doentes. Que foi com esses aí que eu trabalhei na terra. E nós tínhamos nessa época 41% de morte em atividade do doutor Marcelo. Quer dizer, em remissão completa, desses, nós só tínhamos 36 pacientes. 54 eu não conseguia achar, perdi, porque eu ia na casa de cada um de cá, a Vânia e o Mestre Dallon. Foi muita gente mesmo. Nós tínhamos 15 tratamentos e 80 falecidos e mortes por outra causa, 5. Então, na realidade, era uma doença que a gente tinha muito o que trabalhar nela, né? E o que que se sabe do Roderick? É que nós temos casos em todo o estado. E o Thomas Roderick, que foi quem primeiro descreveu a doença em 1832. Ele é um inglês, né? Nasceu em 1798. E ele faleceu em 1866. Primeiro eu li que foi no Egito, depois que foi na Palestina. Por um processo gastrointestinal grave, porque ele era um indivíduo do hospital também de humanidade. Então, ele foi pra lá pra cuidar das pessoas pobres, essas coisas. Muitos anos depois, a Asi vai falar também nessa parte, foi que esses dois autores, o Sternberg e o Lille, descreveram a célula. E nós vamos ver que é quem garante o diagnóstico da doença. Hoje em dia tem outras coisas que a gente olha pro diagnóstico. Mas, nessa época, viu? Assim, ou tinha a célula de Ritz-Tenberg ou não se aceitava o diagnóstico. Depois eu vou pedir o Dario pra... Uma coisa que se sabe, considerações etiológicas que até hoje não se sabe exatamente o que é um indivíduo tecnológico. Mas, se sabe que o Epstein-Barr está altamente envolvido nisso. E nós sabemos que no Brasil, nessa época que se fez o levantamento, a prevalência era de 50% para os adultos e 80% para as crianças. Aí vem uma coisa bastante estudada e difícil, que tem mudado tudo. Viu, Dario? Quando nós começávamos, você me perguntou de novo, é isso. Nós começávamos a fazer o diagnóstico de Ritz-Tenberg, era paragranduloma, granuloma e sarcombiológico. Essa era a classificação histológica da doença. Então, isso veio mudificando e essa é a última em que se separa em o que é clássico e não clássico, né? E os patologistas estão muito bem orientados hoje em dia, principalmente porque tem muito biomarcador, né? Marcadores, os imunofenotípicos que ajudam muito. O estadiamento da doença, esse continua, ou você tem o estágio 1, quando a doença é localizada, ou você tem 2, quando você pode ter 2 regiões contíguas, 3 você tem acima e abaixo do diatado, e 4, quando você tem inclusive regiões, a doença é disseminada. E assim também vai mostrar a importância da gente conhecer esse estadiamento. O indivíduo ainda é classificado como A e B. A, se ele não tem sintoma, só tem lá o seu caroço. E B, se ele tem febre maior, que é maior ou igual que 38 graus, por algumas semanas, ou, mas sem nenhum quadro infeccioso inflamatório, principalmente infeccioso. Sudorese noturna, que o doente conta para a gente que... Doutora, eu me levanto de noite para trocar uma camisa, tão suave eu fico. A perda de mais de 10% do peso corporal nos últimos 6 meses, sem dieta, que hoje em dia tem que ter cuidado, porque todo mundo faz dieta. E o prurido e adônido dos gâmbios na pós-ingestão de álcool, é considerado assim, são dados que a gente deve considerar se ele existe, né? Se ele está presente. Mas eu já tive doente, inclusive nós tivemos uma farmacêutica, ela passou dois anos no prurido. Tudo, tudo foi feito e aeronáutica. E tem paciente, eu já vi paciente, que reclama de dor. Ah, doutora, eu não sinto nada, porque não dói o gâmbio. Mas quando eu tomo uma cerveja ou uma cachaça, eu sinto dor. Se isso existir, a gente considera. Se não. Isso aí é quando você classifica, se é X ou C, dependendo do tamanho da massa, etc. Tem alguns atores promenógenos importantes que a gente considera até hoje. O sexo masculino, isso diminui cerca de 8% a sobrevida livre. Uma idade superior a 45 anos. É uma doença de jovem. Mas depois a gente vai ver que com o aumento da idade, a população está aparecendo com pessoas mais idosas. O estágio 4, aquele quando tem doença disseminada, claro, a prognóstica é pior. Aí a gente considera alguns elementos laboratoriais, como a albumina, a albumina, o de fossa ou o de fossa, como elementos na avaliação do prognóstico. Então, a gente ainda avalia se o indivíduo é peste, se o VHS é aumentado, se o NDH é aumentado, se tem massa no mediastino, e por aí está. Eu vou projetar aqui algumas coisas, e depois eu vou pedir o... o Dário falar uma palavrinha. Porque eu olho para aí e acho isso tão lindo. Eu acho que é bonito para a gente ter uma roupa vestida, né? Parece um estampo. Mas aí dá bonita a tela. E eles têm lá, assim, com a setinha. Olha como elas são lindas, né? Parece dois olhos, mas realmente não é bom a gente ter elas. Uma coisa muito importante que se estuda hoje, até na conversão de classe, é a questão do microambiente em que vive essa célula. Porque antigamente a gente só dizia que era um... tem um infiltrado inflamatório, não era assim. Não era assim. Tinha que ter um infiltrado, tem foto, tem muito eosinófilo, tudo. Mas hoje em dia tem várias considerações a respeito dessa anturragem da célula. Agora, eu imagino, senhores, você chegar com uma pessoa de jovem, 23, 24, 25 anos, e dizer que você tem uma doença maligna, mas que tem cura. e você tem que fazer a concessão, você vai fazer químio, possivelmente rádio, você vai ser acompanhado. Realmente, eu considero que é uma tempestade na vida da pessoa. E uma das coisas que nós aprendemos, nós hematologistas, a Silvia sabe disso, a Silvia, irmã, é acalmar o doente, quer dizer, você fazer o doente ter uma segurança em você, assim como você tem segurança no que você sabe, no que você vai fazer. Eu nunca me esqueço de um doente que eu explicava tudo, até que ele ia cair o cabelo, mas que depois o cabelo nascia mais bonito. Olha, você não tem o cabelo liso? Eu disse até que eu tenho vontade de ter um enroladinho, ou ele vai nascer mais enroladinho, e se é enroladinho, eu dizia o contrário, que ia nascer liso. Eu sei que quando eu terminei de apresentar, ele disse para mim assim, doutora, eu estou quase feliz de estar com essa domínio. Porque tudo... Olha o mito, tinha o somado corbindo, meu Deus, que homem. Bom, então eu digo que se há uma tempestade, algumas coisas nós precisamos ter, alguns elementos emocionais. uma coisa que eu quero, eu quero chamar rapidamente atenção em alguns desses pontos que estão aí. Aqui eu tenho uma distribuição, isso é uma coisa muito importante que eu, aqui eu não preciso ter vergonha de dizer, mas a melhor estatística que tem no Brasil, de orgulho, do muito serviço, é o nosso. Olha, nós temos 1174 pacientes que são dividamente vistos por nós e catalogados. Não tem serviço nenhum. Eu posso dizer isso, inclusive, com nomes. O professor Nelson Especto, que eu sou a minha, ele ia prestar convívio para titular e ele me ligou. Leandro, podia me prestar os teus dados? Porque a prova dele ia ser sobre o rascado dele. Claro. Mandei todos os slides. O que a Tom, uma vez, ia apresentar um dado na Alemanha. Aí ele, ele me ligou. Então, Leandro, podia me mandar. Por quê? Porque a gente tem tudo organizado, todo o arco. O primeiro paciente foi visto em 1958, perguntou, estou morrendo, olha, eu me fumo em 63. Ele viu o paciente e ficou todo registrado, porque ele registrava tudo. Então, nós tivemos, depois eu contei de 10 anos, de 58 até 79, 185, de 80 até 89. E 80 é quando eu comecei a trabalhar. 235, esses são casos novos, né, para Deus. Não é o que a gente viu, claro que tem paciente que a gente viu 500 vezes, né? De 90 a 99, 2000 a 2009, agora de 2020 a 2023, quer dizer, nós só temos três anos, o número está pequeno ainda e essa estatística ainda vai ficar mais rica ainda. É assim que a Renata e o Fernando estão acompanhando. A estrutura só faz isso e existe em deles. Isso aí é de quando nós fizemos o primeiro levantamento dos 50 anos, que foi o que eu ofereci, nós tínhamos realmente mais masculino do que feminino. Aí nessa, até o ano 2000, viu Renata? Até o ano 2000 a gente atendia criança. Depois de 2000 é que ninguém atenderam mais o nosso ambulatório. Então nós tínhamos abaixo de 17 anos, 34,4% e atendia 18, 75%. Varia de 2 anos a 83 anos. Então a nossa experiência como criança parou de 1 ano 2000. Aqui eu vou mostrar que eu quero dizer o seguinte, que eu conheço todos esses doentes, quer dizer, eu acompanhei pessoalmente todos eles, nenhum não está mais vivo. E eu posso dizer uma coisa da família. Eu vou dizer uma coisa que o Fernando não gosta, mas foi assim, por mim, eu não cobri os olhos. Porque eles me deram essa, me permitiram fazer essa imagem. O Fernando disse que eu não tenho esse direito, aí eu pedi assim, era para cobrir, porque eu mesmo não ia cobrir. Aí assim que cobri. Mas é uma doença localizada, você vê que era uma criança. Ela tinha 8 anos. esse menino era maravilhoso. Ele pedia, ele vivia na praça do Ferreira, pedindo. Cresceu tanto, tanto isso aqui, ele nunca aceitou tratar. Eu ia lá, vê-lo, ele não aceitava. Por quê? Porque ele ganhava dinheiro com as massas dele. mas aí o que que acontece? Quando a doença disseminou e a mãe dele, em 1980, quando eu saí captando os doentes, a mãe dele disse não, doutor, ele morreu sufocada. A mãe dele é linda. Não é uma coisa linda? E os olhos dele são lindos, viu? Porque o Ferreira não deixa o cu. Esse rapaz era tão querido, ele até ajeitou o cabelo na hora de tirar o metrário. E também era uma doença voltada. Esse aqui é assim, da poeição. Que era uma figura fantástica, amigo, sabe? Esse que fica feliz de lhe ver e acha que o doutor é a coisa mais maravilhosa do mundo. Era ele. Agora, ninguém melhor do que esse daí. Esse rapaz tinha uma doença, começou o cervical, cervical alto, aí depois fez um cervical baixo, fez axilar, ele fez o que o linfático manda, né? Não respondeu a nada. Nós fizemos químio que se tinha na hora, porque durante muitos e muitos anos, a gente fazia de quimioterapia, que tinha, não tinha agora de protocolo, nem coisa nenhuma. eu estava revendo ontem, tinha paciente que fez um cloramim, natulanato, ou fez um porque eu tinha o técnico, não tinha nada a ver. Mas eu não tinha outra coisa. E a radioterapia não tinha a qualidade tecnológica e o conhecimento que tem hoje em dia. então esse menino, ele fez a radioterapia e feriu a radioterapia. E ele não melhorava, não melhorava. E eu desesperada. Aí um dia eu cheguei pra ele e ele disse, eu vou te propor uma coisa, você tem todo o direito de me dizer, tu deixa eu injetar uma remédio aí, uma quimioterapia. Aí ele disse, deixa, doutor, pode fazer o que eu só quiser. E eu estou louca na época, não sei se eu melhorie até hoje, eu injetei quimioterapia nessas casas. E eu estou com medo. Esse também é um senhor, que veio. Bom, passando isso aí, agora eu quero dizer, não tem nada triste nesse rapaz. todos eram ótimos esses. Você vê que todos só tinham aquela primeira, era uma menina, era o estudo homem, né? Aqui, você vê que quando nós comentávamos, a gente tinha muita, houve uma mudança do subjetivo histológico. O maior número era de celulidade mista. E isso foi mudando e foi aparecendo a maior frequência de esclerose modular, que era considerada. Tinha duas características. Uma tinha mediastínico-prunitivo e outra é que a resposta era melhor. Respondia melhor. Prognóstico era melhor. Eu me lembro que quando começou essa mudança, o Dr. Lilo ficava louco, ele dizia assim, que doença difícil é aquela que a gente deve ter do patologista para continuar o tratamento. Não é aquela que a gente vai para o microscópio e a gente mesmo olha a leucemia e a gente sabe o que está fazendo. Mas o linfoma não, você depende do patologista. Aí quando começou a mudar de celular, dá de misto para ter mais esclerose modular, não sei se o Dr. Lilo dizia assim, e se os patologistas estudaram mais, estão sabendo mais. Porque não é possível que essa doença tenha mudado assim. Nós tínhamos mais, nós continuamos hoje, temos muito ainda, três e quatro. Mas aí, nesse levantamento, tem um discreto aumento do número do dor. mais o P, ou seja, aquele que tem sintoma. Em resumo, o que você vê? Tem maior, o predomínio de jovem, a gente viu lá no começo, do mato sexo masculino, o aumento do esclerose modular, igual frequência do um, dois, três, quatro e a maior frequência do P. Aí vem LH do I2. uma coisa muito importante de se considerar é que o Brasil não é mais um país de jovem. Aí, como diz a estatística, a fatia da população dos menos de 30 anos caiu na metade. E o país pede o chamado bônus demográfico. Em 2012, essa faixa, menos de 30, correspondia a 49, quase 50%, e no ano passado só era de 43, de dois anos. Por quê? Porque nós temos a fatência mais récita. Se a gente olhar com essa população de 73 milhões, nós tínhamos essa pirâmide, no nosso último censo, já estamos 203 milhões, assim fez as contas, três meses, mas nem assim. Então, o que a gente vê? Nós perdemos aquele afinamento da pirâmide e nós estamos mais ou menos em cima da Sionjá. Ela descansa. Aí eu fico olhando que em 1980, onde era que eu estava, a minha idade, e agora eu estou lá em cima. Mas a gente tem que considerar que essa afimação pode ser muito importante. E nos países em desenvolvimento, a população de idosos cresce com mais rapidez. se hoje nós somos cerca de 70%, em 2025, se a gente é 75%. Se Deus quiser, estávendo lá. Bem, quase caíram lá. Um grande problema que nós temos na segunda da glacia, ou seja, a gente trata o doente e fica preocupado, meu Deus, o que vai acontecer. isso aqui é só um monstro. Não são todos os doentes de segunda neoplasia que a gente tem. E eu deixei esses aqui, até comentei, porque se você prestar atenção, todos eles fizeram a radioterapia. Mas eu me entendo que não pode mais que faça a radioterapia, né, Lucia? Porque tem muitas drogas também que pode levar a isso. E o... Uma coisa que eu queria chamar a atenção, a literatura dizia que a gente era a partir em torno de 10, 15 anos para você ter uma segunda neoplasia pós-tratamento. Aqui nós tivemos na nossa primeira doente a Cláudia. Foi 27 anos depois, quando se fazia a radioterapia, aquele campo completo, né, fazia mediastino, fazia pescoço, mediastino, e assim. E fazer o que se avisou. Nós tivemos mais um caso de se avisou. Apesar de toda a profissão. Mas quando tem melhor, China, pior. E nós temos um menino de 8 anos. De 8 anos, o diagnóstico. Esse rapaz que fez o diagnóstico 8 anos, ele estava muito internado aqui, ele fazendo medicina, quando ele fez anunciado de tireoide, e ele radiou, ele só ir radiou aqui em cima. Ele já não tem mais, mas acho que não tinha feito aqui. Bom, ele está ótimo até hoje, ele é anestesista. E eu vejo ele todo fim de semana, todo fim de ano, ele vem me ver. Uma coisa que eu estou disse, será que eu fui feliz? E por aí vai, todas essas, muitas das doenças que há, tudo aí, o Jair não gosta, as M&D. Aí, vocês podem dizer que toda essa história eu estou governando. A Roche tem cura? Tem. E quando é que eu digo doente aturada? Não sei. Conceitualmente, são 10 anos em remissão completa da primeira remissão. O primeiro doente que eu ganhei para acompanhar foi em 1961, lá quando eu tive aquela ousadia de pedir o dobrir do pai e pai com o laboratório com ele, era o Dimas, Dimas Fabricio. O Dimas tinha 25 anos, tinha mediastino, era um 3B, fez oncocloramine natural, entrou em remissão completa, casou, e voltou. Ele me aparece 17 anos depois. Vou informar o M&D. Ou seja, eu que considerava ele curado, quando deu por 10 anos, conceitualmente, aceito, então tem vários que fazem dele. só que quem faz depois dos 10 anos, a gente diz que é um vódico de novo. Não é uma recidiva, é outro vódico que ele tem. E às vezes acontece de ser até outro tipo histológico. então são dois trabalhos bem interessantes na ciência e nós vamos passar uma palavra agora sobre tratamento, sobre o transplante, que é o sonho da minha vida, e quando eu digo que na tempestade o que a gente precisa ter é calma. agora esse bichinho a gente não gosta muito dele, mas ele é calmo. Ele vai, mas ele quer. Se você não tiver calmo, não faz. É. Coragem e atribuir. É, escargou. É. Aí quem adora. É. Porque de repente começa a melhorar. Eu tive um paciente que ele, com as massas enormes, aí eu comecei a tratar. Quando regrediu a ele para o convocatório, a senhora, por favor, a senhora me dá logo o meu papel, para eu levar para o INSS antes que eu fique bom. Porque as massas tinham desaparecido. E ele dizia que é porque eu quero ir. O INSS, ele não aceita, mas eu estou doente. Eu não tenho nada. Eu digo que devagarinho, o sol volta a brilhar e vou até sonhar. Então, eu agradeço muito a vocês e agora eu acho que nós vamos ver o que é moderno, o que é bonito. que é um grupo forte, coeso, que nós começamos com o doador. Doutora Doada, doutora, doutor Fernando, e a Lila Samuel, que é o nosso grupo, aquela menina, residente. e nós estamos aqui firmes e fortes. e nós estamos aqui Obrigado.